De novo, caro, estou para declarar Pequeno eu sou, ninguém me vê O mal silenciou, o grito que há em mim Nem que for para chorar, tu vais me ouvir Como cego, Bartimeu, eu quero gritar E como a mulher, te vou tocar Como cego, Bartimeu, eu quero gritar E como a mulher, te vou tocar Ouça a minha voz e o meu clamor Meu Pai Aleluia! Nova música, Caminho, Vida da Silva, cego, Bartimeu Estamos juntos! Nova música, Caminho, Vida da Silva, cego, Vida da Silva, cego, Vida da Silva